Agora, uma coisa é certa, né, Fernanda, a gente vai ter recessão nos Estados Unidos, pelo menos é o que aponta aí os analistas, até os bancos já dizem isso. Agora, como é que a recessão nos Estados Unidos pode afetar o mundo? Bom, a gente coloca aí a maior economia do mundo, né, então as relações internacionais, né, importações e importações junto a outros países tendem a diminuir, né, consequentemente, tá, isso acaba afetando, então, a economia e a atividade econômica desses países, o próprio Brasil também, né, então isso afeta, sim, de forma negativa quando a gente está olhando o cenário externo, tá, o que a gente pode observar aqui, os impactos para que sejam menores aqui no Brasil, tá, é como a gente vai estar observando aí a economia interna, a economia doméstica, tá, a força da economia, tá, para conseguir minimizar esses impactos, porque, de certa forma, todas as empresas aqui no Brasil, tá, que tem a sua produção voltada ao mercado externo, voltada às exportações, tá, possivelmente deve sofrer com isso, né, possivelmente a receita dessas empresas, né, tende a diminuir com um mundo desacelerando, né, principalmente em grandes economias, como Estados Unidos e China também, tá, então o que a gente pode colocar aqui, se Brasil pode entrar numa recessão ou não, tá, vai ser justamente a força da economia interna que pode aí minimizar esses impactos negativos de uma desaceleração econômica dos grandes países. Então, vamos lá, vamos lá.